Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java Basco. Essa é a aula de número 82 e hoje nós vamos aprender sobre mais dois métodos para manipulação de strings. Nós vamos aprender como juntar strings através do método join e nós vamos aprender como separar strings através do método split. Para essa aula já criei uma classe aula 82 com public static void main e nós vamos iniciar a aula aprendendo sobre o método join. O que o método join faz? Então eu vou pegar aqui e criar uma string alfabeto. E o método join, ele pertence à própria classe do string então aqui nós vamos passar uma sequência de caracteres ou até mesmo uma sequência de strings. Então, por exemplo, eu vou juntar todos esses elementos através de uma vírgula e aqui eu vou passar os elementos que eu quero. Esses parâmetros que nós estamos passando aqui eles são do tipo varargs. Lembrando da nossa aula de varargs que nós já vimos aqui no curso nós podemos ter infinitos parâmetros ao final, né? Passando como o último parâmetro do nosso método então, e todos os parâmetros sempre do mesmo tipo. Então aqui se eu quiser passar um d também eu posso, não tem problema algum. E se a gente imprimir essa string alfabeto nós vamos ver que vai imprimir cada letra dessa a vírgula espaço b, vírgula espaço c e assim vai até o final. Então assim que nós podemos utilizar o método join. Da mesma forma que nós podemos juntar strings através de um delimitador com várias sequências de caracteres ou de string nós também podemos separar. Então por exemplo aqui eu tenho uma string letras esta string letras vai ser um array de strings e aqui então eu vou fazer um alfabeto já que o nosso alfabeto tem esse formato aqui e vou pedir para fazer um split, ou seja, separar. E aqui nós podemos usar uma expressão regular que eu já mencionei para vocês na aula retrasada que é um assunto que vale a pena dar uma olhada sobre expressão regulares também. E aqui eu vou utilizar o vírgula espaço porque é o delimitador que a gente tem entre essas strings aqui. E note que nesse caso a gente só quer pegar as letras só o b, o c e o d sem o espaço ou sem a vírgula. Aqui eu vou utilizar um for melhorado então aqui string letra de letras e vou fazer o system out de cada letra que vai imprimir a, b, c e d sem o espaço e sem a vírgula. Esse método split ele é muito útil também para ler arquivos flat file que nesse caso utiliza um delimitador. Nesse exemplo aqui que eu mencionei para vocês na aula 80 está utilizando um ponto e vírgula então nós podemos utilizar o método split para isso. Vou pegar aqui esse exemplo aqui vou botar aqui, ó, string e aqui, olha, string infos que também vai ser um array e vou pegar um do arquivo ponto split e aqui ele está utilizando um ponto e vírgula somente. Vou fazer um for também string info de infos e fazer um sysout para a gente ver o que vai ser impresso na tela nesse caso. Então aqui nós temos um, antônio e trinta. Quando a gente está lendo esse tipo de arquivo é claro que nós teríamos que ler linha por linha do arquivo e aplicar o método split aqui. Mas o que a gente poderia fazer nesse caso vou colocar aqui, por exemplo, pessoa vou criar uma classe pessoa que tem um private int código, por exemplo private string nome e private int idade algo assim vou pedir aqui para o eclipse gerar todos os get sets vou pedir para o eclipse gerar aqui também os dois construtores para a gente poder ter uma espécie de um pojo, né um modelo de classe que representa uma entidade assim como nós teríamos num projeto real. Então aqui um construtor sem parâmetros também. E aqui o que eu faria nesse caso aqui é só um exemplo mas quando a gente for fazer exemplos de arquivos eu faço um exemplo completo como se estivesse fazendo integração com outro sistema mas aqui eu poderia ter uma pessoa pessoa mil pessoa e aqui eu vou passar o código então por exemplo o infus zero seria a idade da pessoa ou seria o código da pessoa então eu posso passar aqui o infus zero aqui seria o infus posição um e aqui a posição dois da idade que estaria passando para o construtor só que isso tudo é uma string vocês podem ver que o compilador vai reclamar então a gente precisa transformar essa informação que está em string em int por exemplo então aqui eu vou pegar o integer nós vimos disso já no curso também que é lá da classe wrapper vou pegar aqui o método parse int passando aqui a infus zero e eu vou fazer uma quebradinha para ficar melhor para a gente ver e eu vou fazer o mesmo aqui com infus dois que é para pegar a idade e vai parar de dar o erro de compilação vou só criar aqui um true string através do eclipse também para a gente poder imprimir e ver isso de forma mais bonitinha na tela então aqui um sysout pessoa tem a pessoa aqui então isso aqui seria um exemplo que a gente poderia utilizar num projeto de verdade só que é claro aqui nós temos apenas um num projeto de verdade a gente teria um arquivo com n linhas onde a gente iria ler todas as linhas e extrair essas informações e provavelmente fazer alguma coisa com essas informações como por exemplo salvar num banco de dados fica a dica então do join e do split outros dois métodos que também podem ser super úteis no nosso dia a dia como desenvolvedor java por hoje é só o código fonte como sempre está no github foram para dúvidas mais certificado do curso ao final deles cadastro gratuito no loiane.training e é isso pessoal espero que vocês tenham curtido mais uma aula vou ficar esperando pelo feedback de vocês e por favor não esqueçam de dar um joinha aqui no youtube para poder ajudar com a divulgação do curso até a próxima não esqueçam de dar